Conheça agora o Evo Enem, mais uma solução que faz parte do pacote Evo Jornada que a Evolucional preparou para sua escola. O Evo Enem é uma poderosa solução de avaliação externa para a coleta de dados precisos que antecipa os resultados do Enem na sua escola. Ele oferece devolutiva para os alunos com pontos fortes e a melhorar, com recomendação personalizada de estudo e lista de exercícios gerada pelo algoritmo exclusivo evolucional. Devolutiva de redação com vídeos para desenvolvimento de cada uma das cinco competências exigidas no Enem e correção pela TRI, mesmo modelo estatístico utilizado no Enem, com algoritmo que garante resultados com 99,7% de precisão. O melhor simulado do Enem do Brasil está disponível para o nono ano do Ensino Fundamental para todas as séries do Ensino Médio e pré-vestibular. Com o Evo Enem você proporciona aos alunos provas idênticas ao Enem oficial, em todas as áreas do conhecimento e adaptadas para cada ano com simulados impressos e digitais alinhados pedagogicamente com as principais tendências da prova oficial, uma plataforma de resultados com análise de desempenho e revisão de provas por aluno e relatórios personalizados com os principais indicadores dos seus alunos e da sua escola. O simulado Evo Enem é realizado de maneira recorrente por milhares de alunos em escolas de todos os estados brasileiros. Com essa abrangência nacional, temos dados que nos permitem fazer comparativos entre o desempenho dos seus alunos e da sua escola frente ao cenário de várias instituições do país, apontando indicadores importantes e consistentes para a transformação da sua gestão pedagógica. Os dados de desempenho dos seus alunos no Evo Enem viram estratégias para a sua escola. Você conta com devolutiva para a equipe pedagógica com análise de questões por distrator, agrupamento de alunos e indicadores objetivos de pontos de atuação com base nos resultados dos seus alunos em cada simulado e assessoria pedagógica completa, que inclui análise de indicadores, capacitação de professores e encontro de engajamento com alunos e famílias. Com o Evo Enem, seus alunos também terão vídeo-resolução para todas as questões, o simulador Sisu, que simula aprovação nas universidades e carreiras desejadas e a integração dos resultados com o Evo Nitro, permitindo a recomendação de trilhas personalizadas de estudo. Para mais informações, é só acessar o nosso site. Evo Jornada. É prático e preciso. É evolucional. Nossa Jornada ao Seu Resultado.